Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É isso que acontece quando um velho escreve fanfic. Lá no canal Adorachinho, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Vocês falaram que esse vídeo aí é meio que traumatizante, não sei porquê, porque, né, depois que você assiste o Boco no Pico, nada mais é traumatizante, então isso daí eu acho que eu vou levar de boa. Enfim, eu sou bravo demais, ainda mais que eu tô de agente de negócio, então nada me abala, nada me abala. Aham, sim. Só bora ver comigo naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos aos... Ai, que delicia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! O que é isso? Olá, sejam bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu já quero começar o vídeo de hoje dando um aviso de gatilho, pra que ninguém sofra de um gatilho emocional que vá causar uma crise de ansiedade ou nada do tipo, então eu já vou dar aqui o meu aviso de gatilho pra você. Se você tem gatilho com o Chaves dando o seu madruga, esse vídeo não é recomendado pra você. Oi, eu vim aqui do futuro pra avisar vocês que eu já sei que tem um mendigo gravando no meu lugar esse vídeo. Infelizmente, na data que esse vídeo foi gravado, no mês 2, 3 meses atrás, um morador de rua invadiu minha casa e gravou esse vídeo, então eu espero que vocês gostem dele. Mas é óbvio que eu não vim aqui só pra avisar vocês sobre isso, eu vim aqui também pra avisar vocês sobre as estampas novas lá da loja que finalmente saíram. E além das estampas novas, também voltaram os moletons lá na loja, então se você for comprar um moletom, você pode adicionar uma camiseta no carrinho, ele vai lá de graça, apenas utilizando o cupom Chaves. Foi isso, voltando pro vídeo agora. Hoje eu vou falar do Edilson, que é um escritor de fanfic, e ele é bem mais velho do que as pessoas que eu costumo ver escrevendo fanfic na internet. Ele tem cara de ter uns 50 e poucos anos. Então já é algo muito interessante de se notar que existem velhos escrevendo fanfic por aí. E eu juro que eu não tava indo atrás dessas coisas, eu não tava procurando esse tipo de coisa na internet, vocês me conhecem, vocês conhecem o meu caráter. Mas às vezes a vida dá dessas, às vezes a vida joga Edilson em cima de você. Às vezes a vida bota o Edilson no seu colo e fala, agora você vai ler as fanfic do Edilson. E é nisso que a gente vai entrar hoje. Me desculpa mais uma vez por estar botando vocês nesse universo, mas o tema do vídeo de hoje é esse. Quadrada na beca de veludo. O Edilson, ele tem 36 seguidores, e dentro desses 36 seguidores, a gente consegue encontrar uma grande variedade de pessoas. Nós conseguimos encontrar pessoas coreanas, conseguimos encontrar brasileiros, conseguimos encontrar pequenos cachorros, otakus, basmem. Temos até um gremista seguindo o Edilson. Você vê que todas as raças e etnias estão seguindo o Edilson fanfiqueiro. E agora vamos olhar aqui o que essa variedade de seguidores dele consome aqui no site de fanfic. Aqui nós temos a história dele chamada História do Desafio Cross Country 3.800 metros. Nesta fic, Edilson está prestes a completar 38 anos de idade. E durante um treino, acaba se perdendo no Rio Traíra e não tem quem o busque. E agora, como ele fará para chegar em Governador Valadares para o desafio de 3.800 metros de altura, organizado por ele mesmo? Meu Deus, essa sinopse me deixou aqui, ó. Com a emoção a flor da pele. Como o Edilson vai chegar em Governador Valadares? Para a surpresa de todos nós, nessa história nós vamos ter ficção, gay, LGBT, cultura erótica, suspense, álcool, drogas, gravidez masculina, insinuação de sexo, nudez e sexo. Eu gostaria muito de saber como que uma história onde o Edilson tem que ir para Governador Valadares para o primeiro, consegue terminar em gravidez masculina. Eu não vou me aprofundar muito nessa história, porque ela tem 7 mil palavras. 7 mil palavras numa história sobre gravidez masculina no desafio cross-country. Eu sei que é indagante, mas nós temos coisas muito mais interessantes vindo por aí. Mas para matar a curiosidade de alguns, eu vou ler algum diálogo aleatório que tem nessa história. Eu não posso ficar assim, esse gostoso, cara. Ai, que delícia. Me dá esse gostoso. Deixa eu esporrar ele todo. Ah, que delícia. Gemeu o Eduardo empurrando sem parar. E quase pirando. Meu, começou a putaria. Dilson apertou o seu no pau de Eduardo. Sentiu que o piloto não estava para brincadeira. Parece uma sinopse da sessão da tarde junto com putaria. Você não pode perder. Esse piloto maluquinho não está para brincadeira. Não compra a roda. Ele vai apertar o seu no pau de Eduardo. Quero nem saber se vamos molhar. Tira minha virgindade agora. Anda, Dilson. Dá para mim, disse Jorge, excitado. Isso sim. Então ele deitou Dilson ao chão e tirou a roupa dele. E penetrou devagar e bem gostoso até que em uns minutos sentiu seu cabaço ser quebrado. Eu não sabia que dava para sentir o cabaço sendo quebrado. Agora vou ter que dar o c*** também. Olha a gravidez masculina aqui. Verdade, gente. Ele não está mentindo. Ele pode estar grávido da gente mesmo. Então o Jorge chorou de alegria porque sabia que se fosse pai, a Nelilson não poderia fazer nada com ele de verdade. Mano, eu fui lendo essa história sem contexto e eu acabei me interessando demais por ela. Eu já vou sair disso aqui antes que isso aqui me consuma. Mas bom, resumidamente, o Eduardo está grávido do Jorge. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu também não quero saber. Por favor, não conte nem mostre. Essa aqui foi a história que me entrou a minha atenção, né? Foi com essa história que eu acabei vindo parar aqui no perfil do Edson. É uma história que se chama Chaves só para maiores. E é um pouco difícil de imaginar como que uma história de Chaves pode ser feita para maiores de idade, mas na mão do Edson tudo é possível. Nós temos aqui os capítulos da série que são O Ladrão Vai Embora Dormindo na Rua Chaves no Red Tube Página Policial Vídeo Íntimo Reencontro com Forbes Forbes Soca Pica Forte Mama o Negro Gostoso O negócio está escalando de forma muito rápida aqui. E vamos para o início dessa história. Naquela manhã, Seu Madruga precisava do ferro para passar sua roupa. Então chamou Chaves. Nossa, que Chaves aquele, mano? O que foi? O que quero? Quero que me faça favor. Por quanto? Perguntou Chaves. Não preciso para ganhar dinheiro e sim ter a satisfação de ajudar alguém. O cara pegou a essência dos personagens. E onde devo ir? Perguntou Chaves. Quero que vá à casa de Dona Clotilde pedir o ferro emprestado. Na casa da bruxa? Nessa hora, Clotilde chega e Chiquinha também. E Seu Madruga se assusta e corre para a porta. É que o Seu Madruga disse que a senhora acha bonito fazer favores às pessoas. Disse Chaves. Sim, é por isso que estou fazendo um salgado para a senhora. Gosta de coxinha? Perguntou Dona Clotilde. Mas magra de cintura. Porra, eu vou pular essa parte. Pelo amor de Deus. Seu Madruga acompanhou Dona Clotilde para procurar pelo ferro de passar roupa. E ao chegar na casa, o pessoal já meia a porta e a levou para o quarto. Tem uma primeira cena sexual de Chaves para maiores. Fechem os olhos. Tirem as crianças da sala. Meu Deus. Seu Madruga está prestes a comer a Dona Clotilde. Que sacanagem, mano. Agora vou te mostrar o ferro. e eu vou te mostrar o meu caldeirão pronto para explodir. Seu Madruga tirou a calcinha de Dona Clotilde e a deixou deitada de frango assado até que melou aquela vida. Ah, não. Eu não vou ler isso, não. Meu Deus, Edilson. Meu Deus, que mente fértil, Edilson. O que é isso? O Kiko acha um ferro de passar dentro daquele barril. Pô? Ferro de passar a vida, né? Seu Madruga corre para a vida. Naquele instante, então, Chaves chega e dá de cara com todos me chamando de ladrão. Olha lá, o cara, ele realmente jogou elementos da história original de Chaves, que é o episódio onde todo mundo chama o Chaves de ladrão. E inseriu isso na fanfic dele. O cara está atrai-hardando aqui no bagulho. Chaves espera que a noite vá embora da vida. Traído por aquele que tanto amava de paixão. Esse vídeo existe um diálogo. Ai, Chaves, por que não volta, Chavinho? Perguntou o Kiko batendo punheta. Meu... Como assim, bicho? Ele viu o Chaves indo embora da vila triste e resolveu bater uma punheta antes de conversar com ele. Não adianta gastar punha, Kiko. Ele não vai voltar. Dona Florinda. O Kiko bateu punheta triste. É uma punheta triste. Você dá como punheta triste. Quando você bate punheta e chora. viu o Kiko batendo uma punheta triste e achou normal. E falou, guarda essa porra, Kiko. Ele não vai voltar só porque está batendo uma punheta triste. bom, e esse foi o fim do primeiro episódio da história só para maiores. Aqui nós temos o feedback dos leitores. É tão estranho, mas eu amei. Mas é para ser estranho. Esse é o objetivo. Essa fica é baseada em sonhos meus. Olha o sonho do Edilson. Então ele sonhou com os personagens do Chaves fazendo sexo. E ao invés de guardar isso para ele até o dia da morte dele, ele resolveu colocar isso num site de fanfic para que outras pessoas esqueçam esse absurdo. Eu adorei, Edilson. Muito obrigado. Começando o capítulo 2, nós já temos um diálogo entre o Chaves e o policial. Ah, Chaves e o policial. Eu, claro, o Rio de Janeiro. Olá, acho que você é o Chaves, não é? Perguntou o policial. Veio me prender? Perguntou o Chaves. Não, espera, deixa eu sentar perto de você. Me dá uma mamada. É só isso que eu quero. Então tá valendo a pena roubar a tela de passar roupa, então. É só dar uma mamada no policial que você é ali, que não é fácil ser bandido no Brasil. Chaves abriu a calça da farda do policial e abocanhou aquela vara enorme que estava ali perto do Rio Claro. Tá, aparentemente essa história do Chaves se passa no Rio de Janeiro. Então, esse Chaves, além de transar com a vila inteira, ele ainda é carioca. Genial, cara. O Edilson não escreve nada em linhas tortas. Tudo tem seu significado. Eu, hein? Acho flamenguista. O que você está perdendo? Que absurdo! Direitinho. Eu estou começando a ficar cicatrizado. Eu já estou lendo isso como se fosse normal. Forbes esfolava Chaves de um lado para o outro, eu vou ter que pular essa parte, eu não tô me sentindo tão confortável quanto eu achei que eu tava, eu não quero ficar vendo o Chaves da outra com um pincel, acho que não é pra isso que eu criei esse canal no YouTube, então vamos continuar a história. Enquanto isso na casa de Dona Clotinha. Eu acho que eu tô começando a entender o porquê que falaram que talvez eu fique traumatizado com vocês, porque dessa parte de repente tá me lembrando um pouco do Pico com aquele marmanjo lá, né? Segue aí. Consciência pesa e ela resolve ir atrás de Chaves. Ela entra na sua Mercedes CLK, você pode achar um pouco específico demais o cara falar que a Dona Clotilde entrou numa Mercedes CLK, mas em breve eu prometo que você vai entender o porquê do Edilson ter feito isso aqui o Edilson não escreve nada em linhas tortas não, logo eles partiram e vão em direção a montanha do Rio Claro em busca de Chaves. Agora sim chegamos numa parte especial, era a parte que eu tava esperando, a cena de sexo entre o Chaves e o seu Madruga nem vem reclamar de nada eu dei o aviso de gatilho no começo do vídeo, então você tá mais do que preparado pra isso aqui. Não, não? Não? Mano, por que que eu... Chaves levou o seu Madruga para dentro de seu quarto e sentiu o pau dele entrando meu Deus, que indecente cara se beijaram? não, não? Ah... Mano, olha o assunto que a mãe vai ter com o filho e come também e eu como Chaves que pariu velho meu filho, como se sujeita a isso? você é rico, você é rico você é rico tesouro, pare de dar o seu Madruga quando provar aquela piroca também vai dar valor a ela disse Kiko e o Edilson sonhou com essa história e eu que sou doido bom, chegamos ao fim do episódio 2 agora eu tô lendo só o episódio 2 porque meu cérebro não vai ser capaz de chegar até o final disso aqui já na chácara do negro muito interessante o Edilson ter adicionado um personagem na história que se chama negro chaves ô caraca, que merda é essa, pô? negro, muito bom ele trouxe aí uma diversidade pra história e aqui a gente tem mais coisas surpreendentes porque o Edilson não para de surpreender a gente que saco, estou prenha o que vou fazer agora? meu pai vai me colocar pra fora de casa meu Deus, a Chiquinha tá grávida já a mente do Edilson é muito fértil eu tenho medo dos outros sonhos que o Edilson tem na casa dele mas ele também esclarece pra gente que nessa fic os personagens de Chaves já são maiores de idade na verdade, nessa fic o Chaves tem 18 anos a Chiquinha é 19 e o Kiko é 20 e o Ionho tem 25 eles eram todos da mesma sala no Chaves mas os caras tem essa diferença do caralho de idade já temos aqui o feedback de uma leitora amei mais que formidável nota 5 cara, eu que sou o doido eu que sou o doido da história não é possível continua, por favor por quê? por quê? que tem gente pedindo pra isso aqui continuar a lista de coisas que deixam mais vídeos do teu falando sobre o Edilson é muito extensa ela não para só no Chaves transando não o Edilson é um homem completo ele sente tesão por várias coisas diferentes e uma das coisas que ele sente tesão é ônibus o Edilson é um busólogo sou motorista de ônibus recarrego multidão eu já fui chamado de louco muitas vezes ah, eu acho que eu já vi esse negócio aí tudo como você pode gostar de ônibus tanto assim sinopse Jonas e Lídia se conhecem em uma viagem para o Rio de Janeiro e eles acabam tendo uma noite de amor por muito tempo a história possui comédia, drama, tragédia gay, lésbica tá, tá possui todas as coisas que fazem o Edilson um homem feliz não pode faltar nada, né? tem que vir um combo completo Edilson, me serve o combo completo eu quero Chaves, Seu Madruga, ônibus e gravidez masculina agora e um personagem chamado negro também porque não pode faltar e eu não vou ler essa história eu vou apenas colocar aqui as partes que eu achei mais interessantes dela a gente tem aqui a parte onde o Jonas está eriçado ao ver que Jonas estava eriçado Lídia o deitou na porta daquele paradiso 1200 G7 e continuou fazendo amor com ele e socava sua intimidade nele é isso aí com intimidade nele dentro de um paradiso 1200 G7 agora você consegue entender porque que naquela cena da dona Clotilde ele quis especificar qual que era o automóvel da dona Clotilde porque esse é o tesão do Edilson não só de Chaves dando vive as puxetas do Edilson ele também gosta de automóveis bem específicos para que as pessoas transem dentro e assim ele sente um tesão inimaginável porra é um belo ônibus hein cara um belo ônibus duvido que ninguém ia querer transar nesse ônibus aqui ó nossa senhora bom então o Jonas finalizou aí né a sua cena sensual e ele foi procurar um lugar para dormir para tomar banho para descansar enquanto o Jonas caminhava pela estrada não observou que ali na frente havia um ônibus parado ele achava que poderia ser uma miragem isso pode ser uma miragem em um ônibus no meio da estrada isso é tão improvável e foi ali que ele viu o sorriso de Marcelo com o bordinho que morava ali mas Jonas não sabia que o dono daquela motocasa era gay ah se ele soubesse disso ele já tinha chegado com uma abordagem completamente diferente que no mundo de Edilson seria sei lá bater uma punha triste desculpe mas estou precisando de um lugar para dormir e tomar banho disse Jonas pode vir não repare mas é simples disse Marcelo isso é um sim é um diplomata K310 simples mas dá para viver não haveria nem o que discutir Marcelo e Jonas pareciam entender do mesmo assunto ônibus os caras foram feitos um para o outro que merda hein posso te fazer uma pergunta? perguntou Jonas sim o que é? você é gay? sim desculpe se não deu para esconder estou aqui por isso porque sou gay ué como assim? é o destino de todos os gays serem motorista de ônibus? não imagina eu não ligo aliás se tiver com vontade me fala quero sim se quiser ah meu Deus o Edilson ele tem várias histórias de busólogo várias cenas de sexo dentro de ônibus eu não quero me aprofundar nisso minha cabeça já está oriçada já bom esse foi o vídeo de hoje não vou dizer aqui que espero que você tenha gostado gostado dele porque eu sei que foi bem difícil aturar isso aqui e se você aturou até aqui deixa o seu like e se inscreva quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais tamo junto os mitos um forte abraço e um salve do agente negão valeu mano que doideira que foi essa que eu acabei de ver mano na moral esse maluco é maluco mesmo na moral é doido esse cara meu Deus do céu obrigado mano muito obrigado só temos que agradecer a você o Rochinho e esse outro camarada aí por destruir a nossa infância em relação a Chaves né só faltou ele botar lá que o o convite da dona Florinda pro professor Girafales pra tomar café da manhã na casa dele não é necessariamente tomar o café mas é aí ia acabar com a infância de todo mundo mano ia acabar com a minha infância com a infância de geral aí enfim ia acabar com a infância do meu filho que ainda é infantil mano que doideira é isso gente é isso eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado eu espero que não tenham gostado porque foi bem estranho como ele falou eu realmente concordo mas o link desse vídeo estará na descrição se vocês quiserem mais vídeos dele ou de outros canais é só deixar aí nos comentários que eu estaria vendo com vocês é muito obrigado aguardem mais vídeos até a próxima e valeu